Olha, município de Furquilinha, vou seguir uma grande movimentação da polícia militar. Aqui o K9, guarnições aqui de Criciúma e Furquilinha. Na verdade, o pessoal da polícia militar de Furquilinha estava fazendo uma ronda aqui na cidade. Quando avistou uma Megane, e logo que avistou a Megane, eles foram checar a placa. Quando chegou a placa, a Megane estava com registro de furto. Quando os elementos perceberam que a polícia deu sinal para que eles parassem, eles empreenderam fuga. E a Megane veio parar aqui, nesse lugar onde nós estamos aqui. Ela já foi recolhida, mas a informação que nós temos é que eram três elementos. Um está preso, um elemento está preso, e os demais acabaram aqui, entrando pela mata. Acabaram entrando aqui pela mata, e o K9 está aqui nesse momento para ver se localiza os elementos. Um já está preso, e os demais estão ainda na mata, conforme a polícia militar está realizando os trabalhos aqui. Também, em apoio a essa ocorrência, o Saé saiu lá do Rio Maina e veio prestar apoio, conforme você vê a sua saída aí da base do Rio Maina, para vir aqui para a região, para ver se consegue localizar esses dois que ainda estão foragidos aqui no local. Outra informação que nós temos é que foi dispensado algum produto na mata. Por isso que o K9 está aqui, parece que eles jogaram aí algum material, um pacote aí no meio do mato, e aí o Canil está fazendo aí todo esse trabalho. Daqui, nós vamos para um outro ponto, onde está sendo feito também uma busca, uma procura, que é lá para o lado do aeroporto de Forquilinha. A CIDADE NO BRASIL 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 O segundo ponto desta ocorrência é que próximo ao aeroporto de Forquilinha, movimentação da polícia militar, a informação é que dois elementos já foram presos. Um de nome Matheus, é a informação que nós temos. Ele tem nada menos, nada mais que 99 passagens pela polícia. Vou repetir, Matheus Coelho, 99 passagens pela área policial. Por ali continua ainda a polícia militar. Foi encontrado pegadas ali. Eles estão esperando o K9 para tentar, através do faro, conseguir localizar o último integrante, porque eram três. A informação que nós temos é que dois já estão guardados. O Saer também agora pousou, estava fazendo uma procura aqui na região e a polícia ainda continua aqui fazendo o cerco, tanto desse lado como do lado de lá da mata. Vamos ver se até daqui a pouco a gente consegue aí trazer outras informações. Mas por enquanto, as informações que nós temos é essa. Uma Megane, registro de furta, a polícia viu, desconfiou, mandou parar, não pararam. E aí começou toda essa movimentação policial aqui na cidade de Forquilinha.